O novo secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Santos Cardoso, terá difícil tarefa de liderar o processo de equilíbrio das finanças do Estado. Na tarde desta quarta-feira, ele tomou posse em cerimônia na sede da Secretaria em Porto Alegre, com a presença de servidores da pasta e lideranças sindicais. Entre os principais desafios elencados estão a regularização dos repasses na área da saúde e o pagamento em dia dos salários dos servidores. Nós temos uma questão do orçamento de 2019, as despesas que ali estão não têm receitas totalmente suficientes e nós temos ainda atrasos referentes a 2018, não só na Folha, como nos repasses em especial da área de saúde. Nós vamos trabalhar urgentemente num plano, primeiro, de fechar de fato quais foram os valores que ficaram pendentes na ponta do lápis e também garantir as medidas do orçamento de 2019. Agora, eu acho que o que nós temos que ter, que é indispensável, lógico que não há capacidade de regularizar tudo de uma vez só, mas sim de estabelecer um horizonte, um cronograma. Natural do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Cardoso é funcionário de carreira do BNDES desde 2003. Ele também foi secretário municipal da Fazenda do Rio de Janeiro por cinco anos. Ao se despedir do cargo, Luiz Antônio Bins entregou um relatório com as principais realizações do governo Sartori e outro com o planejamento estratégico da Secretaria até 2025. Legenda Adriana Zanotto